Olá, esse é o Universo da Psicologia, eu sou o Thiago, e hoje a gente vai falar sobre psicanálise, o último tópico sobre relação terapêutica. A pergunta é como evitar a contratransferência? Vou pensar no exemplo que eu dei no último vídeo, que é se a analista, a terapeuta, ou o terapeuta, o analista, se apaixona pela paciente, por exemplo, e aí, como é que faz? Mas, para evitar isso, primeiro, a analista, a terapeuta, tem que saber por que esse processo ocorre. Então, se ela entende bem a teoria freudiana, a psicanálise, ela vai entender, primeiro, ela vai entender que é uma contratransferência, ou seja, ela já não vai estar, talvez, iludida, pensando, nossa, eu amo essa pessoa, esse meu paciente é demais, ele é o amor da minha vida. Ela pode entender que ela está fazendo uma contratransferência e pode não ter total controle, absoluto sobre o que ela está sentindo no momento, mas ela pode entender. Isso aqui está acontecendo por causa de certas condições. Pode ser que eu estou projetando nesse paciente algo de relações anteriores. E, inclusive, acho que se relaciona bem com a primeira questão, que é a autoanálise. A autoanálise vai ajudar bem, porque se a pessoa entende por que ela pensa aquilo, por que ela quer aquilo, ela vai conseguir dar um certo controle racionalmente para aquele sentimento. Porque, às vezes, o amor é aquela doideira, ah, eu vou ficar com ele e vamos ficar felizes para sempre. Mas, quando você analisa racionalmente e você entende todos os processos psíquicos envolvidos, você pode pensar, é, pode ser que eu esteja fazendo algo que não está muito certo. Então, você vai ter mais calma no que você vai fazer, você pode evitar. A partir disso, a autoanálise ajuda, a análise com outra pessoa também. Então, a analista pode ter uma outra analista que ajude ela com isso. Ou seja, ela vai levar os conteúdos, os problemas dela, para outra pessoa que também entende o assunto ajudar. Então, é uma forma de controlar isso e evitar a contratransferência. É isso, acho que deu para, pelo menos, dar uma ideia básica de como fazer isso. Se tiver questões, coloque aí nos comentários, que a gente continua conversando. No próximo vídeo, eu começo a falar sobre formação profissional. São perguntas que várias pessoas têm. Então, separar duas aqui, que é, existe faculdade ou algo do tipo de psicanálise? E outra, é necessário formação psicológica ou médica para se tornar um psicanalista? No próximo vídeo, eu respondo. E se você está gostando dessa série, faz tudo aí que você sabe já que tem que fazer. Quer compartilhar, comentar, curtir, mandar para a avó, esse tipo de coisa. Porque aí dá para saber, pelo feedback, que você está gostando. E dá para repetir, dá para a gente responder mais perguntas, as perguntas que forem aparecendo aí em próximos vídeos. Enfim, é uma ideia nova dessa série, eu estou achando legal. Vamos ver se você acha também. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.